Olá, eu sou o Ratoruja e isso daqui é a roupa do Ratoruja que eu tenho usado com vocês nos meus vídeos, até então. Ela foi feita pelo Dlynox que já apareceu aqui no vídeo antes, mas hoje eu quero mostrar uma coisa nova pra vocês. Isso daqui chegou pelo correio, vamos ver juntos o que tem aqui dentro então, hein? Música